E aí galera do canal, a FK Noris aqui mais uma vez, eu tenho um grande anúncio para fazer, além do meu canal, eu vou estar administrando o canal do nosso clã UniBR, e comecei hoje, fiz hoje o canal, e eu queria deixar ele aberto para que outras pessoas do clã, que produzem vídeos também, eu sei que tem algumas, possam postar nele, né? Para a gente poder fazer um canal comunitário, realmente, partida do clã, que me enviarem rec, eu vou começar a postar aqui, e partidas do campeonato, né? De campeonato, eu vou postar aqui também, o Nick falou para mim, né? Quando eu pedi os vídeos do campeonato para ele, ele falou para mim que era melhor ter um canal do clã. Realmente, faz todo sentido, cara, separar um pouco as coisas, porque eu tenho meu canal pessoal, que eu estava usando para tudo, porque preguiça, né? De ter que estar lidando com vários canais e tudo e tal, mas se a gente quer fazer um negocinho bem feito, um negócio mais organizado, então, tem que trabalhar um pouquinho, né? Então, agora eu vou ter o meu canal e o canal do clã, mas eu não vou estar sozinho, né? Eu espero que o Vitor CXB, que também produz vídeo, poste os vídeos dele aqui também, quando ele tiver alguma coisa a ver com o clã. E é isso aí, vamos dar uma olhadinha aqui, rapidão. Olha, só tem dois vídeos por enquanto, aqui é a arte de banner que eu fiz, improvisada aqui, 15 minutinhos, depois eu melhoro. E está tudo configurado, tudo certo, é fácil adicionar pessoas. E pronto, é isso aí, galera, ó. Configurei Live 1. Sim, e... Tá contra a sua... Dramatau, certo? E você vira um país. Então você pode... As partidas do campeonato, eu fiz o seguinte. Como ia dar muito trabalho cortar, e... E muita gente já viu a live, né? E muita gente quer ver de novo. Gente que já viu na live, o que que eu fiz? Eu fiz o upload da live inteira, do Nick. Porque o campeonato foi do UNIBR, mas a gente teve a narração do Nick em vários... Na grande maioria das partidas, né? Ele tá narrando praticamente até o final, então... Tá sendo um grande amigo, um grande colaborador. E aí, ó, você tem aqui... As tags com o horário, o início de cada partida. E o YouTube agora tá com essa facilidade. Aqui embaixo, você também tem uns capítulos pra você poder clicar. Então pronto, que era a partida do Zuzu com o Gaimontini. Eu clico aqui, ele puxa pra mim. Vamos lá, galera, então... Vamos lá, deixa eu ir na sua live, porque o meu jogo aqui tá demorando. Começou aqui e tal. Aí que era a partida do Abner versus o Simple Guy. Vem aqui. E ele já começa na marca. Começou? Vamos lá. Então, é um recurso aí do YouTube que já existe há alguns meses e tal. Acho que todo mundo conhece. Mas só pra mostrar aqui, o formato da fase de grupos vai ser assim. Vai ser a live inteira com a marcação de capítulos. Aí, nessa fase final agora, melhor de três, é que a gente vai fazer separado, né? Cada vídeo, uma melhor de três. Pra gente conferir todas as partidas ficar bonitinho e tudo e tal. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do novo canal. Espero que vocês se inscrevam no novo canal também. Eu acho que vai ter... Vai ter menos conteúdo, mas vai ser conteúdo mais relevante, porque vai ser um conteúdo da nossa comunidade UniBR, principalmente os campeonatos. E possivelmente pode ter até mais conteúdo do que o meu canal. E é isso aí. Anúncio feito. Vamos que vamos. E que tenhamos ainda boas partidas no restante do campeonato Aldeon de Elite. Uma premiação que o grande Brunão vai patrocinar. Salve, Brunão. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Fui, galera.